RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo de descontinuidade. E, para isso, nós temos uma função f aqui, que é definida em duas partes, sendo que a primeira parte é definida por ln se o x estiver entre zero e 2, e a segunda parte é definida por x² vezes ln se o x for maior do que 2. E este ln aqui é o logaritmo natural de x. E o que nós queremos é saber qual é o limite da função f quando x tende a 2, ou seja, quando se aproxima de 2. E o interessante deste 2 aqui é que ele é a fronteira destes dois intervalos. E, se quisermos analisá-lo, nós caímos neste intervalo aqui, já que o x é menor ou igual a 2. Portanto, o f vai ser igual a ln . Portanto, para calcular o f , nós temos que substituir o 2 no lugar deste x, f vai ser igual a ln . Mas este, necessariamente, não é o limite. Para descobrir o limite, nós precisamos saber o que está acontecendo quando estamos nos aproximando do ponto pela esquerda e o que está acontecendo quando estamos nos aproximando pela direita. E se este limite existe, então, os limites laterais devem ser iguais. Eles devem tender para uma mesma coisa. Ok, vamos calcular estes limites laterais? O primeiro que eu vou calcular aqui é o limite de f quando o x tende a 2 pela esquerda, ou seja, quando se aproxima do 2 pela esquerda. E este vai ser o caso quando estamos neste intervalo aqui, ou seja, nós estamos esperando valores inferiores a 2 da esquerda. E, por causa disso, nós vamos utilizar isto aqui, que está bem definido neste intervalo. Portanto, o limite de f quando x tende a 2 pela esquerda vai ser igual a ln . Com isso resolvido, vamos pensar no que acontece do lado direito, ou seja, para valores maiores que 2. Então, queremos saber qual é o limite de f quando x tende a 2 pela direita. Isso significa pegar valores maiores do que 2. E, portanto, utilizamos esta fórmula aqui, sabendo que a função é contínua para valores maiores do que 2. Portanto, utilizando a mesma ideia daqui e substituindo o 2 no lugar do x, nós vamos ter 2² vezes ln . e isso vai ser igual a 2², que é igual a 4 vezes ln . Portanto, o limite de f tendendo a 2 pela direita existe e o limite de f com x tendendo a 2 pela esquerda existe. Mas observe que eles são valores diferentes. E, por causa disso, se você fizer um gráfico de f , você vai ver que há um salto de um ponto para o outro. Ou seja, você teria uma descontinuidade em x igual a 2. E, por causa dessa descontinuidade, o limite de f quando x tende a 2 não existe. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! www.vergo.com . . . . . O que é isso?